Vamos cantar? Quer dizer, vamos cantar? Não, eu só dublo, porque eu tô tão mal o G7 que você não imagina. Qual que vocês separaram pra gente? A gente vai fazer a música que, na verdade, vira um projeto especial. Quando eu saí do BBB, eu tava louca pra... Aliás, eu tô nessa ânsia de fazer música nova, né? Tô preparando tudo pra fazer isso. Queria ter já feito, não consegui, mas eu vou fazer em breve. E aí veio essa música que eu compus, sei lá, depois de três semanas que eu tinha saído do programa, que se chama Caça Like. E a gente nunca fez ela no violão. A gente tava ensaiando ela aqui. Desafio. Pra gente tentar fazer pra você uma coisa diferente no violão, que é Caça Like. Ah, eu quero ver. Como tem jeito de Caça Like, hein? Eu espero... Ô, amor. Nossa senhora, hein? Às vezes a gente também é, sem querer. Não, mas quando a pessoa tem talento, tudo bem. O problema é Caça Like sem talento. Eu gosto de Like. É milagre do Like, né? Pode dar Like, a gente gosta de Like, tudo bem. Senhores perfeitos, eu peço licença pra poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar se ninguém me cortar. Desculpa informar, mas vou desagradar. Apertem os cintos, nós estamos prestes a discordar. Tão inocentes que mordeu a maçã. Errando ou não, você vai ser a vilã. Marinhonete, de quem impera? Por trás da tela é tão fácil, vira fera. Caça Like, caça hype, caça tu, caça eu. Caça Like, caça hype. Caça like, caça hype, caça tu, caça eu. Caça like, caça hype. Nem todo hater, mas sempre um hater. Bebendo ódio e nunca matando a sede. Nem todo hater, mas sempre um hater. Bebendo ódio e nunca matando a sede. Tão inocentes que mordeu a maçã. Errando ou não, você vai ser a vilã. Marinhonete, de quem impera? Por trás da tela é tão fácil, vira fera. Caça Like, caça hype, caça tu, caça eu. Caça Like, caça hype. Se for contra o jogo, perdeu. Caça Like, caça hype. Caça tu, caça eu. Caça Like, caça hype. Se for contra o jogo, perdeu. Se for contra o jogo, perdeu. Perdeu. Ai, que lindo. Você sabe que eu adoro o bota do violão? Eu também gosto. Gente, eu acho tão lindo.